Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balov eu vou trazer hoje novamente mais uma forma de ganhar dinheiro na internet em Angola ou em qualquer parte do mundo e tudo que eu peço a si é que subscreva aqui o canal dê um like no vídeo porque você sabe que isso nos incentiva a estar constantemente aqui lembre-se que aqui abaixo tem o link do site que eu vou mostrar e tem também os nossos endereçamentos bancários sim, se você ou esqueceu um apoiador do canal deixa aí a sua nós tivemos recentemente a infelicidade de ter o nosso escritório assaltado mas o nosso trabalho continua, não para se você quiser dar um suporte, está aí as fornenadas bancárias contamos consigo vamos acessar o site lembrando que esse link que eu estou a acessar agora vai estar aqui abaixo escrito link, clica sobre ele passe pelo nosso encurtador de 15 segundos e vai direto para o site lembrando que tem muita gente que não assiste o vídeo do princípio ao fim fica cheio de dúvidas procura contato pelos nossos e-mails por contatos sinfônicos e o que eu peço é que você que quer ganhar dinheiro tenha um pouquinho de paciência seja um bom ouvinte observe com atenção está aqui, aguarde pelo seu link são apenas 15 segundos está aqui abaixo do vídeo link, clica sobre ele e passe por nosso encurtador é necessário esse encurtador porque o YouTube geralmente bloqueia links externos então nós colocamos o nosso encurtador aguardando depois de 15 segundos ok está aqui o site pois é tu vais ganhar dinheiro traduzindo textos e é fácil hoje existe inteligências artificiais que nos ajudam não precisamos fazer manualmente se você domina inglês ok mas para quem não domina inglês eu vou mostrar uma ferramenta simples você pode traduzir todo o seu texto sim vamos lá está aqui serviço de tradução profissional de forma fácil produzido por indivíduos experientes com potência da tecnologia entrega com eficiência olha aqui o que oferecemos tradução soluções empresariais ferramenta de programador e vê só as empresas que fazem parte o Google Expedia Airbnb IBM aliás vê o que que esse site faz ele pega textos de grandes empresas que querem ser divulgados globalmente e você faz a tradução para eles e ganha uma comissão com isso ok vamos lá tradutores empresa orçamento online olha contagem de palavras quanto é que eles pagam tudo isso então vamos aqui onde está esse boneco no canto superior direito clicamos o que que você é cliente tradutor afiliado tem que escolher uma das opções no caso tradutor vamos criar uma conta tradutor olha aqui vamos traduzir para vocês entenderem registre-se como tradutor o registro leva 10 minutos precisamos de seus dados pessoais experiências e habilidades idiomas e preços vamos lá milton balof vamos escolher uma senha aqui concordar com os termos para frente olá milton vamos começar que experiência você tem em tradução estudei idioma mas ainda não tenho muita experiência não tenho muita experiência mas sou um profissional estabelecido na área sou tradutor eu vou colocar profissional claro para mostrar a plataforma quanto tempo você é tradutor 1 a 3 anos do 4 a 10 quantas palavras você traduziu nos últimos 12 meses 12 meses menos de 10 mil que tipo de serviços linguísticos tradução interpretação tradução olha aqui envia o seu currículo sim se você tem um currículo que espelha todas as suas aptidões envia aqui que cria um perfil mais fidedigno eu não vou fazer isso porque vai se tornar longan em meu vídeo e eu quero comprimir para vos passar o máximo de informação possível eu vou pular por enquanto mas eu sugiro que você envie o seu currículo qual é a sua língua nativa português ok adicionar combinações de idiomas são idiomas que você vai traduzir qual vai ser o mais frequente inglês onde é que está o inglês inglês americano veio aí inglês cadê o inglês inglês ok inglês em português continuar olha a taxa que eles oferecem continuar em quantas palavras você traduz por dia tem 500 mil eu vou meter o máximo para claro termos mais trabalho quanto mais trabalho mais a remuneração quais são os seus campos de especialização em assuntos vamos lá isso é o que você domina né arquitetura apulinar negócios negócios escolha um assunto tecnologia da informação ok ok finanças por exemplo em negócios empreendedorismo ok aqui também tecnologia de informação internet tradução internet notícias vendas vendas ok marketing e vendas inglês para português ok deseja adicionar outra combinação eu posso adicionar quantas combinações quiser mas esse é um perfil de teste para vos mostrar como é que funciona por enquanto não grande progresso continuar olha aqui continue sobre a sua educação se você tiver também um documento escolar coloque aqui eu não vou colocar por enquanto não continue sobre a experiência profissional pode colocar aqui eu vou pular por enquanto você tem referências de tradução tem referência coloque aqui mas pode colocar Milton Balof pular por enquanto quais ferramentas olha aqui marque todos que se aplicam estas são as ferramentas que ele usa para tradução eu vou pular por enquanto qual software você usa adobe photoshop ok entre esses esse é o que eu mais uso continuar data de nascimento eu vou meter uma data fictícia lógico né 2 de 4 por aí em qual país você nasceu engola em que cidade você mora luanda número número clofone ok e temos um perfil cadastrado na plataforma isso mesmo olha aqui empregos já aqui olha você ainda não tem trabalhos atribuído enviamos proposta de trabalho por e-mail para aumentar as suas chances de receber mais trabalhos ok então conforme eu disse experiência aqui em experiência carregue todo o documento que eu não carreguei para dar mais credibilidade ao seu perfil e assim receber muito mais trabalho lembra que eles disseram que enviaram um e-mail né podemos abrir aqui o e-mail e ver o que que eles enviaram vamos abrir o laranja precisa ser paciente é uma aula um pouquinho comprida olha por enquanto não percebi nada por enquanto por enquanto não percebi nada mas eventualmente eles vão enviar isso para o nosso e-mail informação pessoal veja aqui experiência carregue os seus documentos então este é um site que tu paga para fazer tradução e quando você receber um texto para traduzir aqui em pré é onde vão aparecer use o site DeepL olha DeepL olha tradutor DeepL muita gente usa o Google tradutor que é este aqui mas eu já fiz uma comparação entre o Google tradutor e o DeepL o DeepL é muito mais humano a tradução é muito mais humana relacionado ao Google tradutor veja aqui DeepL este é um ótimo site para traduzir note que ele já tem detectar idioma e traduzir para português de forma automática cria glossários e tudo mais tu podes se tiver o texto em algum documento podes vir para aqui fazer upload desse documento e traduzi-lo todo para o idioma que você quiser então olha essa facilidade de você trabalhar traduzindo textos e ganhar dinheiro mantém essa plataforma com a sua documentação atualizada receba os empregos e sempre que eles derem um emprego vamos supor este vamos supor que este seja um texto para traduzir né aqui no Google tradutor de português para inglês se você vir no DeepL ele vai detectar o idioma e vai traduzir automaticamente em português entenderam faz copiar enviar para a plataforma e ganhar o seu bônus por textos traduzidos é isso mesmo essa é mais uma forma de ganhar dinheiro na internet em Angola ou em qualquer parte do mundo eu só peço a tua subscrição o teu like o teu comentário ajuda o canal a crescer falou para vocês Milton Banolfo